...se junta ao quaternário inferior criado pelo corpo físico, corpo sutil, corpo emocional, corpo mental. Isso aqui... O que está aqui dentro, tecnicamente, não é o nosso espírito. Não, mas você disse que tem corpos espirituais junto com esse corpo físico, tem. Mas são corpos que, entre aspas, nasceram com esse corpo físico e quando esse corpo físico morrer, esses três aqui morrem também. Ou deveriam morrer. Para liberar o espírito desses três corpos para ele sair. Qual o problema? Isso ficou feio. O problema é o seguinte. Está aqui o corpo 1, o corpo físico, corpo sutil, o corpo emocional, o corpo mental. Vamos desenhar mais um aqui. Isso aqui chama-se quaternário inferior. Esse corpo físico, o óvulo fecundado por um espermatozoide, surge esses outros três aqui. Como eu falei, isso aqui não é o espírito ainda. O espírito que é imantado a isso aí, ele tem três níveis vibratórios. E a turma chama corpo átmico, esse último aqui, corpo búdico e corpo manásico. Qual é a questão? Nasceu Rogério. Tudo que Rogério, enquanto corpo animal, foi se acostumando a sentir perante as primeiras percepções psíquicas no campo da afetividade. Todas as reações idiosincráticas do psiquismo chamado Rogério, em relação a hábitos alimentares, atitude sexual, atitude mais primitiva ou vícios que porventura, desde jovem, eu possa vir a ter. Todos esses arquivos ficam guardados aqui. Se eu acordo como um bode, se eu almoço como outro bode, se eu janto como outro bode, se eu só como coisa pesada, esse nível do corpo sutil vai ficar cheio de hábitos pesados. Por quê? Porque na hora em que eu como um pedaço de carne de um corpo, de uma vaca, de um porco, de um carneiro, na hora em que esse carneiro foi morto, na hora em que essa vaca foi morta, tem um trauma, ela marcou, porque o corpo da vaca também tem esses quatro níveis. Ela marcou no campo emocional dela, o cadáver da vaca fica com esses, porque ela não está morrendo em paz. Mas, quando você tira uma parte de uma vaca para comer, a parte disso aqui, se você tirou só a perna, vem a parte astral junta. Na hora em que um ser humano come, o corpo assimila a parte do corpo físico da vaca. Mas, esse corpo sutil do ser humano assimila a parte do corpo sutil do animal que ele está comendo. E fica. Qual é o problema? O problema é que isso não tem nenhum grande. Outro problema. Porque não é isso que nos transforma em pessoas boas ou pessoas ruins. Isso aqui não é complicado. O complicado é... Você é dono de uma fazenda, vários trabalhadores, Lá numa mata perdida no Amazonas, ninguém nem sabe naquilo. E você lá, um senhor feudal, age com seus funcionários. Como? Na época da escravatura, quando alguém faz alguma coisa, corta a mão. Aí, alguém vai cortar a mão do seu funcionário. Você manda isso ser executado lá, mas você está marcando todas essas ordens nesses seus dois corpos aqui. Aí, você dá umas 30 ordens dessas por ano. Além disso, você não admite nenhuma reclamação, explode com todo mundo. Ou seja, você enche-se nos três outros corpos. E também, como tudo que você faz, você está marcando no seu cérebro, através das sinapses que a gente viu, as ligações eletroquímicas dos neurônios, você é um mar de arquivo negativo colecionado. Não marcou nada de bom nos corpos mais sutis, que são realmente o seu espírito. Aí, qual é a tragédia? Quando esse corpo aqui morre, lona, essas três figurinhas aqui também deveriam morrer, mas estão tão carregados, que eles não morrem. Eles se fizeram junto com o feto e deveriam se desfazer junto com o final do corpo físico, ou seja, com a morte. Mas como eles estão cheios de arquivos negativos, eles já morrem. Aí, esse corpo vai ser enterrado. Aí, o psiquismo, que antes estava dentro da cabeça dessa pessoa, que é assim que a gente pensa, como esse cérebro parou de funcionar, o psiquismo durou pra cá. Ocupa o corpo mental aqui dessa... Aí, a sensação do eu nem nota que morreu. continua lá existindo, enterra o seu corpo a sete palmos e você está lá achando que estava vivendo um pesadelo, que não acordou, que ontem foi dormir, aí, de repente, senta uma mordidinha. Aí, o que foi isso? Ih, uma minhoca me mordeu. Você está a sete palmos, seu corpo está enterrado. Claro que tem minhoca mordendo do seu corpo. Você, ih, outra minhoca mordeu. Ih, minhoca mordeu. Mas, onde é que eu estou que todo mundo está me mordendo? Em algum momento, você sai desse corpo, senta-se na cova e fica... Uau! Enquanto esses arquivos estiverem existindo, vibrantes, pulsantes, o seu eu é o responsável por eles. Quando esse corpo estava vivo, esses arquivos se ancoravam no cérebro. físico, mas como o cérebro físico morreu, e esses arquivos estão ainda... Aí, eles se ancoram aonde? Nessa consciência espiritual, que é eterna, que está imantada ao corpo, ou seja, nesses três corpos que se imantaram ao corpo físico e aos outros. Porque aí, essa consciência espiritual vai ficar com esse fantasminha, aí se inverte. Esses três corpos espirituais ficam aqui dentro, e essa sujeira toda fica aqui fora. E esse espírito, que antes dessa vida era... José, ou um repositório de várias encarnações que ele teve, ele retirou uma média, do jeito que um ator tem sua personalidade própria, faz 50 papéis e novela, ele tem 50 experiências, mas ele não perde a noção de que ele é fulano de tal, Tony Ramos. Mas, quando um desses personagens enlouquece, se enche de sujeira, o coitado do Tony Ramos tem que se vestir dele, esquece que é Tony Ramos, perde a noção de quem ele espiritualmente é, e toda a mazela colecionada em vida vai fazer parte agora da fronte, da face desse espírito. Aí, o que é que acontece com alguém assim? Fica tempos e tempos na espiritualidade absolutamente... Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse em aprender mais ainda sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orgum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos. É só tocar no link que está na descrição desse vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica. que está na descrição do vídeo. Legenda por Sônia Ruberti